Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras informações da polícia. Oi Albert, bom dia pra você e quais são os destaques nesta manhã de segunda-feira? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro ator Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, boa semana aí pra todos que estão nos acompanhando aí o nosso RCN Notícias. A gente começa aqui com as ocorrências das últimas 48 horas, as ocorrências aí do final de semana aqui em Trasvagoas, destacando que no sábado a polícia militar foi até os blocos de apartamentos no residencial Novo Oeste aqui em Trasvagoas averiguar aí uma perturbação de sossego. O que aconteceu Ana? Uma mulher muito incomodada com o som alto, com o que vem acontecendo ali no bloco, ela acabou ligando pra polícia e pedindo pra que os policiais fossem até ao residencial pra averiguar o que tava acontecendo ali, porque tava incomodando ela há muito tempo. A mulher que acabou denunciando, esperou os policiais, os policiais foram até o residencial, chegando no local eles viram aí um homem de 41 anos, ele estava com o aparelho Juquebox, que é do seu comércio, esse homem que tem 41 anos, e aí a polícia foi lá conversar. Essa mulher, Ana, ela contou que já registrou aí vários boletins de ocorrência e que se encontram a cargo do fórum aqui de Trasvagoas, mas nada foi resolvido. O autor e a vítima foram pra delegacia de pronto atendimento pra registrar aí o boletim de ocorrência, pois esse fato vem acontecendo com muita frequência aí no residencial, vem incomodando ela, ela acabou denunciando mais uma vez pra tentar aí amenizar essa situação lá no condomínio, né, no novo, no residencial Novo Oeste aqui em Trasvagoas. Outra ocorrência também que chamou muita atenção, Ana, envolvendo familiares, né, o desentendimento entre familiares, porque no sábado a polícia também foi até o bairro Paranapungá, no local uma mulher, ela contou aos policiais que o seu padrasto aí de 52 anos chegou em casa muito alterado, ele tinha consumido aí bebida alcoólica e ao chegar em casa encontrou aí todos os familiares e esse homem de 52 acabou acusando aí os familiares de ter escondido, né, de ter escondido aí a carteira dele contendo todos os documentos e dinheiro. durante toda essa discussão aí ficou bem acalorada, eles começaram aí a se desentender de uma maneira mais agressiva, chegando a entrar em vias de fato com o genro, o genro que tem 42 anos e aí esse homem, o Ana, o sogro aí acabou danificando a moto aí do genro, entraram mais uma vez em luta corporal e aí a polícia acabou levando os dois aí pra delegacia de pronto atendimento comunitário, porque foi uma agressão em frente aí aos policiais e a polícia acabou não aceitando isso, levando pra delegacia, deixando os dois à disposição. Tá aí uma briga generalizada, infelizmente, entre familiares aí, né, banal aí por causa do sumiço aí de uma carteira envolvendo aí toda essa família. No final de semana, essas foram algumas ocorrências. Ana, daqui a pouquinho eu vou contar mais uma ocorrência, né, O que aconteceu? Esse homem estava com uma motocicleta empinando na frente dos policiais militares. O que aconteceu? Foi preso daqui a pouquinho. Eu conto em detalhes toda essa história, Ana Cristina.